Boa tarde. O objetivo de eu estar apresentando aqui hoje para vocês, o dimensionamento de recursos humanos na atenção básica, é para que quem estiver iniciando hoje o trabalho no seu município, possa entender melhor, embora na página já tenha bastante informação sobre como nós fizemos o dimensionamento aqui no município, as formas, os critérios e os parâmetros. O dimensionamento, quando nós começamos a desenvolver aqui no município, ele foi baseado em portarias do Ministério, a primeira que foi publicada, que foi em 2001, que continua, na minha opinião, muito bem ainda, com parâmetros claros, e ainda que podem ser usados pelo município, e a portaria mais recente que foi publicada da atenção básica, 2448, que também vai nos trazendo as ações e esclarecimentos sobre a atenção básica e como a gente deve nortear, então, nossas ações no município. E o IBGE 2010, que aqui no município nós trabalhamos com a projeção 2013, embora hoje a gente já tenha a projeção para 2015. Então, esses foram os documentos principais utilizados, e dentre outros que foram publicados por universidades, algumas teses de doutorado, dissertações de mestrados, e alguns artigos publicados na área da atenção básica. Para a gente poder fazer o dimensionamento da atenção básica, é necessário que a gente responda a três questões norteadoras. Essas questões, elas vão nos ajudar a pensar em quem, para quem que a gente vai fazer o dimensionamento, para que trabalho que a gente vai fazer, quem é que vai receber esse trabalho, de que forma, o que que a gente vai oferecer, quais são as ações, então, que nós vamos oferecer de saúde, que serão necessárias para essa população, a forma como nós vamos oferecer, que é o como, né, que é o processo de trabalho, o jeito que nós vamos organizar o nosso processo, e por fim, quantos profissionais nós vamos precisar para organizar esse serviço e atender com qualidade a população. Ainda tem uma outra questão, que não é noteadora, mas que é importante, tanto quanto as outras, que é quanto custa isso para o município, que é a questão orçamentária. Então, depois que nós terminamos o dimensionamento, é necessário ainda que a gente faça avaliação orçamentária do dimensionamento. Aqui estão apresentados os parâmetros e indicadores que o município de Campinas escolheu para ser utilizado. Não significa que vocês que estão assistindo vão ter que usar os mesmos parâmetros e indicadores. Vocês poderão usar outros e excluir alguns que nós definimos aqui. Porque os indicadores e os parâmetros, eles deverão atender as necessidades da população, da gestão, né, dos trabalhadores, e às vezes não há disponibilidade dentro do município para que seja usado algum indicador, que, embora seja interessante, mas não será possível utilizá-lo, porque não tem como buscar essa informação de forma clara e sólida. Então, dessa forma, o município pode optar por uns que não estão aqui e escolher alguns só dos que estão aqui. Campinas optou por esses. Hoje nós estamos trazendo um outro parâmetro, indicador, que ainda não está aqui na tela, que é a presença de estagiário nas unidades básicas de saúde, por ser considerada pelos gestores como um importante parâmetro a ser utilizado na hora de dimensionar. Os indicadores sociais que foram utilizados, né, porque nós trabalhamos com as vulnerabilidades, então são a questão de moradia, anos de estudos, né, e a questão de renda. São só esses três indicadores que nós utilizamos aqui por ter viabilidade da gente estar encontrando os dados. Teríamos outros tantos para ser usados, mas nós não conseguimos. Dessa forma, também, o município que está assistindo pode usar um outro indicador social que não esteja descrito aqui. Se não conseguir um desses, ou usar dois, ou usar um quarto, então o município poderá usar outros indicadores também. Depois, nós fizemos a classificação entre média, baixa, alta e muito alta a vulnerabilidade. E a distribuição de habitantes por unidade de referência, ela foi feita de forma a atender a proposta da portaria 2448, e que traz, então, que uma equipe de saúde da família tenha, em média, de 3 a 4 mil habitantes. Isso não significa que nós estamos propondo que o município deverá ter somente o programa de saúde da família. Ele é um dos parâmetros utilizados. O município pode fazer um outro arranjo organizacional, de forma que essa distribuição populacional atenda com qualidade os usuários que serão atendidos na atenção básica. Outro critério importante a ser analisado é se o município vai usar esses mesmos números de habitantes por unidade de referência. Em municípios menores, vocês poderão, às vezes, usar um número menor de habitantes. Em municípios maiores, poderão, inclusive, aumentar o número de habitantes por unidade de referência. Aqui eu trago só a classificação, como é que ficou aqui no município de Campinas, como exemplo. Nós temos cinco distritos, a distribuição populacional, a média de vulnerabilidade pelos distritos, e aí o número de unidade de referência por habitante que nós mostramos. Aqui nessa tela eu estou trazendo um exemplo de um distrito, que é o Distrito Leste, onde nós temos as unidades de saúde. Como lá na página da informática vocês viram mostrando lá o Centro de Saúde Conceição, aqui está abrindo o Centro de Saúde, que tem 70 horas de funcionamento, a vulnerabilidade é média, tem uma população de 23.083, então sendo definido oito unidades de referência para essa população do Centro de Saúde Conceição. A reserva técnica. A reserva técnica é uma questão discutida na atenção básica e na saúde coletiva, porque ela não é pensada e muitas vezes a gente não consegue encontrar um parâmetro que seja ideal. E aqui em Campinas nós conseguimos fazer com que os gestores e os trabalhadores concluíssem que 8,3% de férias, 7,2% de licença-prêmio e 4,5% dos afastamentos seria um número suficiente de substituição dos trabalhadores que daria uma reserva técnica em média de 20%. Nós todos sabemos que no serviço público a gente não tem substituição temporária de trabalhador, o que gera durante esses afastamentos desassistência às vezes aos usuários. Então para o dimensionamento aqui do município nós conseguimos acrescentar então a reserva técnica de 20% em cima da necessidade dos trabalhadores. Os parâmetros e indicadores usados para médicos. Vocês vão observar ao longo da apresentação que para cada categoria são usados parâmetros e indicadores diferentes. Então nós vamos começar pelo médico, que aqui a gente trabalhou então com a vulnerabilidade, população e a produtividade. Lembrando que aqui no município nós trabalhamos somente com o potencial de produtividade. Nós não trabalhamos com a produção real, porque a gente não conseguiu esse dado efetivo e real para que a gente pudesse fazer os cálculos. A proposta de organização do trabalho médico, ele se divide em dois eixos, atendimentos individuais, programáticos de agudos na unidade básica e as atividades coletivas. Por que a gente faz essa divisão? Ela é importante, porque quando a gente vai fazer o potencial de produtividade, dessas 36 horas totais do médico, nós calculamos somente 20 horas das horas trabalhadas para efeito de produção. Então 20 horas vezes 3 consultas por hora, que é uma outra definição aqui do município. Sabemos que tem município que define que são 4 consultas por hora. Isso fica a critério de cada município, vezes 4,33 semanas, vezes 12 meses. O que gera 3.118 consultas por ano por profissional médico de 36 horas. Um exemplo que eu trouxe é do Distrito Leste, que é o Centro de Saúde Conceição. Ele teria então em horas médicas 288, mas a reserva técnica de 20% soma-se 57,6 horas, dando um total de 346,6 horas médicas. Se nós formos fazer a conta em 36 horas, teríamos que ter naquela unidade 9,6 profissionais médicos de 36 horas. distribuído entre as categorias das especialidades médicas da atenção básica, que é clínico, GO e pediatra. Aqui eu trouxe um exemplo de como a gente fez o cálculo para distribuição de pediatria, ginecologia e clínico. Nós trabalhamos com 100% da população de 0 a 19 para pediatria e para ginecologia 70% da população feminina acima de 15 anos. E para clínico e saúde da família, tira-se então o total de população de criança, o 70% feminina acima de 15 anos e o restante da carga horária que sobra fica para médico, clínico e saúde da família. Aqui tem um exemplo do distrito, como que ficou a distribuição, aqui é do distrito inteiro, onde nós temos 242.219 habitantes. Para pediatria a gente teria 684 horas, para ginecologia 1.085, para clínico geral e médico de família e comunidade 1.601 horas. Essas horas divididas entre as unidades básicas desse distrito. Aqui são os parâmetros indicadores do enfermeiro. As linhas de cuidado é um critério, um parâmetro usado dentro dos protocolos existentes na secretaria, sendo considerado duas consultas por hora. O outro parâmetro é o número de unidade de referência, sendo determinado um enfermeiro para cada unidade de referência. O horário de funcionamento das unidades, que é importante que tenha no mínimo dois enfermeiros da hora que abre, a hora que fecha a unidade, por nós contarmos com uma equipe de técnico e auxiliares de enfermagem que tem funções delegáveis por ex-profissional. E o número de auxiliares e técnicos de enfermagem sobre a supervisão do enfermeiro. Para efeito de cálculos, aqui nós trabalhamos com um enfermeiro para cada cinco profissionais técnicos ou auxiliares. A proposta de distribuição da jornada são 10 horas para as atividades coletivas no território e ações educativas e de vigilância, 10 horas para supervisão e gerenciamento e 16 horas para assistência individual. Essa assistência individual programática, ela está nas agendas dos enfermeiros durante o período de atendimento, período da manhã ou tarde aos pacientes crônicos e aos programáticos da unidade. O município que está assistindo, claro que pode fazer uma distribuição diferente dessa. Vocês podem observar que aqui nós temos 36 horas de enfermeiro, que essa é a jornada do município de Campinas. Mas se você tiver uma jornada de 30 horas ou de 40 horas, essas horas deverão ser redistribuídas de forma a atender a organização e o processo de trabalho dentro da atenção básica no seu município. O potencial de produtividade calculado só em cima das 16 horas do enfermeiro, sendo duas consultas, o que vai gerar então 1.662 consultas ao ano. Isso é um parâmetro interessante para que a gente possa ver quanto por cento da população está atendendo, está sendo atendida, está indo buscar consulta com o enfermeiro nas nossas unidades e quanto de fato tem sido resolutiva essas ações dentro da atenção básica. E aí eu trouxe só a prefeita de conhecimento, os protocolos que existem aqui na secretaria, como é que foram elaborados e como que foi a distribuição feita aqui para o dimensionamento do enfermeiro. Daí um resumo dos distritos, então com todos os indicadores que nós trabalhamos de criança menor de 1 ano, diabético, hipertenso, doenças cardiovasculares, pré-natal, citologia oncótica, climatério. E daí a gente vai achar um número médio de necessidade de enfermeiro para atender aqui baseado no número de consultas desejáveis ser oferecidas pelo enfermeiro dentro do município. O outro parâmetro é um enfermeiro por unidade de referência, então a cada unidade de referência de uma unidade você teria também um enfermeiro. O outro parâmetro é o horário de funcionamento, como eu disse anteriormente, dois enfermeiros durante todo o tempo de abertura da unidade. E a outra questão é, aqui é o resumo do horário de funcionamento, e aqui é o número de técnicos e auxiliares sob a supervisão do enfermeiro. Então é um para cada cinco. Então se nós observarmos aqui no quadro geral, os números são bem parecidos em relação a um critério ou outro, então nós fizemos a média de um parâmetro com o outro e encontramos esse número. Eu já fui em alguns outros municípios que não é, eles não utilizam os quatro parâmetros, você pode usar dois, três, ou os quatro, ou outros que não estão aqui colocados, mas de forma a atender as necessidades de saúde da população. Aqui um exemplo que eu trouxe do Distrito Leste, nós lá teríamos então que ter 53,4 enfermeiros, e aqui vocês estão observando que fica 5,7, 2,7, nós não fizemos arredondamento, porque isso aqui foi em números para efeito de vagas em concurso público. Nós trabalhamos no quadro, atualmente, com horas de enfermeiro. Eu posso ter enfermeiro de 40, enfermeiro de 30, então 5,7 significa 5 enfermeiros e mais 70% de 36 horas de um enfermeiro. Aqui os parâmetros indicadores para os técnicos de enfermagem. Então, para o auxiliar e o técnico, é importante, é definido um técnico ou auxiliar para cada unidade de referência. Lembrando que aqui no município de Campinas, nós não fazemos mais concurso para auxiliar de enfermagem, só para técnico, e os cargos que nós temos hoje de auxiliar de enfermagem estão extintos a vagar. E o técnico, esse último concurso que nós fizemos, nós acabamos de admitir 350 técnicos de enfermagem, e assim será agora, porque não teremos mais auxiliares. Uma outra unidade que nós usamos para fazer cálculo, é a gente considerar os postos de trabalho das unidades. Então, unidade menor tem menos postos de trabalho, unidades maiores tem maior postos, e horário de funcionamento. As que funcionam com menos carga horária tem um valor menor, e as que funcionam com mais carga horária tem um valor maior. Então, aqui nós trabalhamos com o posto de acolhimento, coleta de exames, vacina, vigilância, sala de procedimentos e curativo, inalação, medicação, expurgo e esterilização. Lembrando que isso não significa número de profissionais em locais para trabalhar. São as salas e os locais onde eles desenvolverão suas atividades e suas ações. Não significa que eu vou ter um ou dois, é só para efeito de cálculo. E aí eu trouxe aqui como que a gente faz o cálculo. Para realizar o cálculo é usado o horário da semana de funcionamento, vezes 60 minutos, se for de carga horária quebrada, como é aqui no nosso município, de 36 horas. Se for hora redonda, nem precisa usar 60 minutos. Vezes 6, vezes 7 postos de trabalho, dividido por 36, vezes 60, menos 20%, que é a reserva técnica. Então, vai dar 18 mil, dividido por 1.728, vai dar 10,4, que significa 11 profissionais. Esses serão os profissionais de retaguarda. E aí a gente fez o cálculo de todas as possibilidades de horário aqui do município, com mais os outros que são de 7 postos de trabalho, para que vocês possam ter um exemplo de como seria este cálculo de retaguarda. O cálculo de produção do técnico e auxiliar é feito em cima das 20 horas semanais, sendo considerado 4 postos de atendimento, o que gera, durante o ano, 4.156 atendimentos. Também é um parâmetro importante para a gente utilizar, para a gente ver como é que andam as ações desenvolvidas pelo auxiliar e técnico de enfermagem na atenção básica. A proposta de distribuição são 16 horas para as atividades coletivas, na unidade e no território, visitas domiciliares, realização de grupo. E 20 horas para assistência individual, que são aquelas ações específicas, programáticas ou não programáticas, do auxiliar e do técnico de enfermagem na atenção básica. Trouxe um exemplo do Distrito Leste, que está aqui. Então, nós estamos observando aqui quantos profissionais de enfermagem a gente teria no total, e dividido por unidade de referência e equipe de retaguarda. Soma-se, então, e dá o número total de profissionais que nós precisaríamos ter nessa unidade. E aqui, estou mostrando no Distrito. Para o agente comunitário. Este cargo, ele é calculado, então, a partir da vulnerabilidade de cada unidade. Aqui, nós consideramos três agentes comunitários por unidade de referência. E segundo a portaria 2488, um agente deve assistir, em média, 750 pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde Campinas está planejando atender, em média, 852. Por quê? É um município com mais de um milhão de habitantes, onde nós temos diversidade enorme nos territórios. E isso faz com que o município, em alguns territórios, tenha agente vinculado a menos de 750 habitantes, quando a vulnerabilidade é muito alta. Em alguns territórios, tenha mais de mil, porque a vulnerabilidade é muito baixa. Como mostra a tabela aqui, que eu estou apresentando agora. Olha, se nós observarmos o Distrito Leste, onde a vulnerabilidade é muito baixa aqui no município, a média de agente comunitário vinculado às unidades de referência é de 1.036. E na Noroeste, onde é menor, são 762. Mas, quando nós fazemos os cálculos entre as unidades, ele ainda fica menor do que está sendo apresentado. Dependendo da vulnerabilidade de cada unidade. Então, nós vamos observar aqui, olha, no Centro de Saúde Conceição, nós teríamos que ter hoje, de acordo com essa classificação, 24 agentes comunitários. E é uma unidade de média vulnerabilidade, né? As de maior vulnerabilidade teriam que ter mais. A equipe de farmácia, aqui no município foi planejado ter um farmacêutico para cada unidade de saúde. E dois, quando a unidade atende mais de 4 mil receitas e tem um horário de funcionamento acima de 60 horas de funcionamento. Os parâmetros utilizados foram esse, né? O horário de funcionamento, o número de receitas. Então, foi isso que eu trouxe, né? Se tiver mais de 4 mil e mais de 60 horas, deverão ter dois farmacêuticos na unidade. As áreas de atuação, supervisão, atendimento individual, ações educativas e visitas domiciliares aos pacientes acamados. Aqui eu trouxe uma tabela para que vocês possam visualizar. A classificação de complexidade e o número de farmacêuticos que a gente teria que ter, então, por unidade. Agente de apoio à farmácia é o nome do cargo que muitos municípios chamam de técnico de farmácia ou auxiliar de farmácia. Ou mesmo auxiliar de enfermagem, que em alguns municípios também estão dispensando medicação ainda. Aqui é esse cargo que dispensa, que é o agente de apoio à saúde. Os parâmetros foram população, vulnerabilidade, horário de funcionamento, média de receitas atendidas no ano e a estimativa de 6 minutos por receita, o que dá uma reserva técnica de 20% das 36 horas trabalhadas deste profissional. O potencial de produtividade é calculado em cima, então, das 36 horas, menos 20%, menos 4 horas da atividade de farmácia, que é de almoxarifada, armazenamento, controle de estoque. Então, sobram 24 horas da semana desse profissional, sendo distribuído 10 receitas por hora. Então, um profissional aqui no município tem condição de distribuir 1.032 receitas por mês. Neste caso, diferente dos outros, que tem ocorrido é que ele dispensa mais que 1.032 por mês. A produção de um profissional da farmácia tem sido maior que isso. Aqui está o exemplo do Distrito Leste, quantos profissionais nós tínhamos que ter nesse distrito. Então, aqui está o dimensionado. E depois nós vimos, lá naquele sistema da informática, nós lançamos esses dados lá no programa e o sistema calcula, faz um relatório do que eu tenho que ter, o dimensionado, e qual é o quadro atual me gerando um déficit ou um superávit de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde. Para o agente administrativo, nós temos aqui no município dois tipos de atividades bem distintas. Atendimento ao público e atividades administrativas. Para atendimento ao público, os parâmetros utilizados são horário de funcionamento, vulnerabilidade e população adescrita de cada unidade. Considerando, no mínimo, dois administrativos para atender durante todo o período de funcionamento da unidade. Já para as atividades administrativas, os parâmetros indicadores utilizados foram o número de trabalhadores, horário de funcionamento da unidade. Sendo que a gente calculou, para o número de trabalhadores, nós demos um peso maior e para o horário de funcionamento, um peso menor. Então, isso fez com que a gente tivesse um cálculo diferenciado entre uma unidade e outra, de acordo com a complexidade daquela unidade que foi classificada. Então, teríamos para as atividades administrativas, um profissional para a unidade que tiver classificação menor que 3 e dois profissionais para a unidade que tiver uma classificação maior que 3. Aqui está um exemplo para vocês verem. A vulnerabilidade do Conceição, então, que é média, horário de funcionamento é de 70 horas, atendimento ao público a gente precisaria de 3,9 profissionais e para a atividade administrativa 1. Então, o dimensionamento lá ficaria 4,9 profissionais de agente administrativo distribuído nessas duas atividades. Como o cargo é o mesmo, aqui no município a gente faz uma escala onde eles fazem um rodízio das atividades administrativas e atendimento ao público, porque ficar somente na recepção é muito cansativo, então, há um rodízio entre os trabalhadores dentro das unidades. Para a saúde bucal, os parâmetros indicadores utilizados, o índice de utilização da população para a saúde bucal no município é de 70%, a vulnerabilidade e procedimentos odontológicos por habitante, que vai variar de 1 a 1,5 procedimentos por habitante. Esse critério foi extraído da portaria 1101 de 2002 e aqui no município, discutido com a Câmara Técnica da Saúde Bucal, foi avaliado que seria um bom parâmetro para que a gente pudesse definir o número de trabalhadores. E foi considerado 3 procedimentos por hora por profissional. Daqui está, então, a classificação do distrito. O distrito com menor vulnerabilidade tem menos procedimento por ano por habitante e o distrito de maior vulnerabilidade tem mais procedimento por habitante por ano. Como nós podemos ver, vai variar de 1 a 1,5. Daí aqui está o dimensionamento, então, da odontologia, né, de cirurgião dentista. E aí vocês vão ver que nós fizemos o dimensionamento por semana. Aqui está em horas, profissionais de cirurgiões, que serão necessárias para atender 70% da população do distrito de segunda a sexta-feira. Aqui eu trouxe o exemplo da Leste, novamente, né, onde eu apresento... Aqui a gente teve que trabalhar também, que é importante a capacidade física instalada, porque quando eu tenho dois equipes ou três, isso vai determinar também o número de profissionais que eu vou conseguir colocar dentro da unidade para que sejam feitas as ações de odontologia. Então, nós também trabalhamos com a capacidade física instalada e aí o dimensionamento foi ajustado de acordo com a capacidade que a gente tinha e o horário de funcionamento, de forma ainda a ter um tempo para que fossem feitas as ações de esterilização e higienização das salas e equipamento de cada consultório odontológico dentro do centro de saúde. O técnico de saúde bucal foi pensado e estabelecido um profissional para cada unidade básica de saúde no município. Então, ele também foi ajustado de acordo com aquela necessidade de horas de cirurgião dentista dentro de cada distrito. E o auxiliar de saúde bucal foi pensado na mesma linha do cirurgião dentista. Aqui no município a gente trabalha a quatro mãos, então o mesmo número de horas de cirurgião dentista será o mesmo número de horas de auxiliar de saúde bucal, porque o trabalho é feito a quatro mãos. E finalizando, para a saúde mental, o município de Campinas seguiu o que já é preconizado pelo Ministério da Saúde, onde a gente tem as equipes de saúde mental que dão apoio e fazem matriciamento e atendimento às unidades básicas de saúde, de acordo com a presença ou não e de CAPES nas regiões onde eles vão estar atuando. Nós fizemos, de acordo com a nossa classificação de vulnerabilidade, de 24 a 30 mil. Essa variação vai ocorrer de acordo com a vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável, menor será o número de habitantes por equipe de saúde mental que será atendido e terá, fará matriciamento junto às unidades. Aqui eu trouxe a tabela de como ficou no município de Campinas a distribuição da equipe de saúde mental na atenção básica. Aqui está o contato para quem precisar falar com a gente. Agradeço a atenção e boa sorte para quem foi inicial de missionamento no seu município. tchau. Essa herzyã se procurui! E aí a gente ligue aqui aqui, A gente potential de atender um pedaço